E aí galera, Sheldon YouTube, se não é inscrito se inscreva no canal e ative o sininho do canal para não perder as novidades do canal, hoje pessoal temos reunião no flasco, no flasco, uma música muito, uma música muito estranha, estranha, que quando tem muitos palavrões, contém tudo isso, e hoje não sou eu que vou reagir a isso, mas sim gosto muito do som, menos dos palavrões, mas é um som legal, não sei como, hoje serão as gringas a reagir, uma tem Facebook que podem lhe seguir, a Josefina Coça está a passar aqui no Facebook dela, e outra chama-se Tidinha, que infelizmente não tem nenhuma rede social, só tem... Não tem nenhuma rede social, é isso mesmo, então, vamos já é isso, está passando o vídeo, avança um pouco, vai, 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 eu só passei aqui pra cá de trabalhar, vai, o vídeo está... O que é isso? It's all right, it's all right... ... Nhm que bom! ... ... E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?